Boa noite, estamos aqui na cidade de Ox, não é assim que falam eu? Ox com H. Estamos na França, depois de uma refeição caprichada, ao estilo francês, regado, entrada para a principal sobremesa. Estamos agora fazendo a saideira, entendeu? Esse daqui é o anfitrião, é o William. Ele simplesmente, quando acorda, ele tem isso aqui na mesa dele. Eu estou indignado com essa desigualdade social dos estagiários. Ele tem um cornflakes, minha gente, ele tem torradinha, ele tem biscoitinho. E a dona, pasmem, pasmem, senhores. A dona se antecipa e lhe compra Heineken. Peraí, eu não falei Kaiser. Não falei Bavária. Falei Heineken. Bom, mas voltando aqui, né? Isso foi só um desabafo, né? Vamos ver aqui o muquifo que é, né? O biopatriotismo do William. Ali é a cama que ele dorme, ele chama de cama, né? E tal. Temos uma pia. É algo exótico, né? Uma pia no meio do quarto, do lado da TV. Nunca... Você aí no Brasil tem uma pia do lado da TV? Morra de inveja. O William tem. Olha isso, jogador, né? Chufagem, galera. Isso daqui é outro nível. Tem uma cama aqui que eu não sei como é que eu vou fazer para dormir. Tá uma rapaziada ali, né? A porta ali, hein? Deus que me livre, né, Will? Vou ligar o chufagem agora. Vou ligar o chufagem porque isso daqui... O único problema é o seguinte, o banheiro. É necessário andar 200 metros na chuva ou na neve ou no sol, o que for, para dar uma leve mijadinha. Se quiser tomar banho, 200 metros. Isso explica muita coisa para mim, Will. E para ti? Tu quer... O que que tu acha? Bom, eu acho que muitos dos hábitos franceses são explicados com essa perinagem. E alguns brasileiros, Will, que vêm para cá? O que que tu acha? Se acostumam? Eu acho que a rotina diária leva a pessoa a incorporar hábitos, mesmo tendo o banheiro do lado do quarto. É, do lado é bondagem, ainda dá 200 metros. Eu tenho vontade de cagar aqui, mas eu vou, sei lá, vou deixar para amanhã. Galera, fique aí no Brasil, que nós estamos aqui. Amanhã nós vamos ter a parada militar, uma espécie de festa, uma espécie de... Independência, é marcha da evidência dele. É, o dia da farroupilha aqui, o dia da farroupilha, entendeu? Então é isso aí, Will. Manda tchau para a galera. Manda tchau para a galera. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite para vocês. Esse vídeo está no outubro, dentro de instantes. Semana que vem, eu acho. Exatamente, aguardem, tá bom? A Rany que está esquentando. A Rany que está esquentando. A tutelar. A bientô. A plus. A plus. Eu glu glu, munamu.